O Adema resgatou um socoboi que foi deixada no Oceanário de Aracajum, a ave, para quem não conhece. Tá aí, você tá vendo a imagem do animal. De acordo com o Adema, a ave foi deixada por populares depois de ter sido encontrada ferida na areia da praia. O socoboi estava bastante ferido e fraco. Apresentava cegueira aparente de um olho. Foi medicado o animal pelos técnicos do Tamar e está bem agora. Ontem, a ave foi levada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama para triagem e reabilitação. Sete horas e cinquenta.